Oi pessoal, vamos aqui. Qual é o nome do combustível fóssil? Opa, fóssil, a gente já sabe o que? Tá lá milhões e milhões de anos, né? Qual é o nome do combustível fóssil que é encontrado na forma gasosa? Pessoal, forma de gás, hein? Guarda isso. E é usado principalmente para o aquecimento e cozinha. Pessoal, é carvão mineral? Não, né? Pessoal, petróleo é uma forma gasosa? Não, né? Petróleo, biomassa? Não, né? Biomassa vem da matéria orgânica, ainda é composição. Então é o gás natural. Lembra que gás natural, pessoal? É mais de 99% de um gás chamado metano. Tá certo? Metano. Olha qual é a fórmula dele, ó. Ele é da química orgânica, tá? Ele também chamado de gás do pum da vaca. O gás natural. GN. Também dá o gás natural veicular. Gustavo, o gás do pum da vaca? É, exatamente. Ele tem no pum da vaca. É um gás poluentezinho, mas ele é menos poluente do que os outros combustíveis fósseis, tá? Que estão lá há milhões e milhões de anos, como gasolina, querosene, óleo diesel. Então, outra vantagem dele, pessoal, é que ele pode vir por gasoduto. Então ele vem através de tutos e sai da refinaria até a residência, né? Onde vai ter o uso dele. Então, é um gás que você economiza com transporte. Como ele tem pouco carbono, ele libera pouco CO2. Ele, veja bem, ele é poluente. Só que ele é menos poluente que os outros. Legal? Então, fica aí uma boa questão. Beijo!